Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NB E como vocês viram no título, sim Vou mostrar pra vocês trechos do filho de Kassaheller, Chico Chico Cantando e impressionando com a semelhança do timbre de voz e cacuetes durante a canção Fica aí, fica aí que é impressionante Eu vi no site Tenho Mais Discos Que Amigos Uma reportagem ali que fala do Chico Chico, filho de Kassaheller Solta a voz e impressiona em vídeo, assista No próximo dia 29 de dezembro, ontem né, hoje, não sei que dia que está vendo Completou 16 anos e este Kassaheller nos deixou né, aos 39 anos de idade Se a artista hoje estivesse vivo estaria com 55 anos E aí, quem aparece nessa reportagem pra matar um pouco da saudade de Kassaheller É o Chico Chico, filho dela Ele cantou a canção Maria Bethânia do Caetano Veloso, que inclusive é cantada em inglês E teve um registro ali pelo canal Vancouver, né, Vancouver né O vídeo já foi publicado no YouTube há uns 6 meses, como diz aqui no Tenho Mais Discos Que Amigos Mas começou a circular no Facebook há alguns dias, né Cara, é impressionante, ele parece com a mãe e a voz É impressionante, vocês precisam ver, ó, vou dar play aqui Oi, meu nome é Charles, eu sou de Vancouver, Canadá, alguns anos atrás O Vancouver, na verdade, é uma brincadeira com o lance de estar numa van E o local, né, Vancouver, que é de onde o cara, o dono desse canal tem, né, esse canal e enfim Eu conheci um amigo brasileiro, chamada Luísa, que me apresentou sua maravilhosa escultura Agora aqui em seu país, eu resolvi dar um roletivo fã, à procura de música brasileira Então, como eu disse por aqui, chega junto ao Sankifão Oi, galera, bem-vindos a Vancouver, aqui é Charles of the River, no canal Trampo Subscribe no canal, deixe comentários sobre Vancouver Curtam essa página no Facebook e Instagram Essa semana, encontrávamos com Chico Chico É, tudo bem? Eu sou Chico Chico É, sou músico e estudante de geografia aqui do Rio de Janeiro Geografia Porra, Chico, nem te conheço e já te amo, meu irmão Porque eu já vi esse vídeo Mas já te amo, cara E Chico, qual é a sua relação com a música? Bom, eu comecei com banda de amigos, assim, sabe, banda cover e tal E vendo a galera escrever e tal, fazendo coisas próprias Me atiçou essa vontade também de começar E qual música que você quer tocar na Vancouver hoje? É, Maria Bethânia, do Caetano Veloso Eu acho que eu conheço essa música, é em inglês, né? Sim, é em inglês, só que o autor é brasileiro, né? Ah É, o Caetano fez, é porque ele fez essa música em Londres Quando ele estava no exílio Ok E é pra irmã dele, né? É pra Bethânia E por que você quer tocar essa música? Bom, além do fato de eu gostar muito, né? É uma música, assim, que é muito pessoal, né? O cara falando com a irmã, assim, pedindo uma carta É tão pessoal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que comunica tanto, né? Isso é... Não sei, isso acho que me pega um pouco, assim Eu quero ouvir Maria Bethânia, de Caetano Veloso A primeira música em inglês, no Vancouver Vamos ouvir Eu quero ouvir Maria Bethânia Eu quero ouvir Maria Bethânia Eu quero ouvir Maria Bethânia O cara, idêntica a mãe, ué Eu vou adotar Amém 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 She was born to do everything wrong with all of that Maria Bethânia Repete, repete Ouve isso, mano É a KCL aqui dentro desse moleque Ó Maria Bethânia I wish you know things Are getting better Getting better Getting better Getting better Caralho 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 Eu pedalei Pelada Eu pedalei Pelada Será que esse cara tinha noção do artigo da pessoa? Porque ele não comenta nada sobre ele ser filho da KCeller, né? Cara Sensacional Sensacional O trejeito A maneira de cantar O tom O jeito É Introvertido de ser Mas ao mesmo tempo ser Ameaçador, sabe? Da Kassia Tímido Tímido Mas Solto Ao mesmo tempo É incrível KCeller É incrível E Chico Chico Se você está vendo esse vídeo Cara Um beijo no teu coração Eu adoraria te entrevistar algum dia Sou teu fã Assim como era da tua mãe Não Porque você é filho De quem você é Mas pelo trabalho que tu está fazendo aí Valeu a noite Tamo junto Paz, mano e patinha Beijo na muda E até o próximo vídeo Tchau Tchau